Hoje eu vou te falar os melhores lugares pra você viver ao redor aqui de Newark e os lugares que eu não indico muito. Antes da gente começar, eu tenho que dar um aviso rapidinho. Só até amanhã que vai o desconto de pré-lançamento do meu curso, tá bom? Link tá aqui na descrição. Guia passo a passo vício de estudante, ok? Então você tem até amanhã pra pegar com desconto aí de 50 reais, tá bom? Depois você vai chorar, tô falando, tá? Beleza, então corre lá e aproveita porque é só até amanhã, tá bom? Neru aqui, galera. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai aprender os melhores lugares pra se morar aqui em Newark. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. E os lugares que eu evitaria, né? Os lugares que é meio zoado, né? Mas antes, se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Já vou pedir pra você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, tá? Porque ativando o sininho, teoricamente, o YouTube tem que te notificar quando eu lançar os vídeos novos, né? Tem vezes que não notifica, né? Mas tem que ativar o sininho, tá bom? E você que já é inscrito, confere aí se o seu sininho tá ativado, tá? Lembra de ativar todas as notificações que assim você não perde nenhum conteúdo. E se você gostar do vídeo, no final vou pedir pra você deixar o seu like, tá bom? E você que já é inscrito no canal, já conhece o meu trabalho aqui, deixa o seu like aí agora porque eu sei que você esquece, tá bom? Gente, me ajuda demais na divulgação desse canal. Então, por isso que eu peço todo o vídeo pra vocês deixarem o like, tá bom? Então, sem enrolação, bora aí pro vídeo. Então, basicamente, aqui no mapa, essa aqui é a cidade de Nuer, que é onde eu tô circulando aqui, ó, né? E onde que eu moro é aqui, ó, o Ironbound. Esse é o bairro brasileiro, tá? Se por acaso você não viu o meu vídeo onde eu mostro eu andando de bicicleta aqui pelo bairro e eu vou mostrando como que é, os comércios, tudo, vou deixar ele aqui no card pra você assistir, tá bom? Depois que você vê esse vídeo aqui, aproveita e vai lá ver esse daqui porque tá bem legal, pra você ter uma ideia como que é o bairro dos brasileiros aqui. Então, essa área grandona aqui, aqui tem o rio Passeik, né? Essa área aqui, a partir do rio, a partir dessa avenida aqui que a gente chama de 21, né? A MacArthur Highway, que é a 21, ela delimita aqui o bairro dos brasileiros, tá bom? Então, ela vem, ó, até aqui embaixo aqui, antes de subir aqui pra sair da cidade, né? Aqui já sai da cidade. Toda essa área aqui em volta, aqui na 1 e 9 também, que é a outra rota que a gente tem aqui, ó, essa demarcação aqui é todo o Ironbound, tá? É toda a área. Menos essa parte aqui, que eu já vou falar que é meio trash ali, tá bom? Então, essa área aqui é onde tem o CDHUs, que a gente chama de projetos aqui, é bem zoado lá, tá? Então, é... Não moraria lá. Já entreguei comida ali, é pesado, bairro pesado ali. Sempre tem polícia ali, então é zoado, tá bom? Tipo, já é a primeira área que eu não indico pra você morar lá, tá? Que é esse East Ferry aqui, né? Mas, a partir daqui, ó, daqui dessa Atlantic pra baixo aqui, já é razoável, tá? Até porque essa... Igual eu tô falando aqui, eu vou demarcar aqui, ó. Dessa ponta aqui pra cá, assim, é meio zoadinho, tá? Aqui é o pior, tá? Aqui é zoadaço. E aqui já é razoável, tá? Aqui tem uma... Aqui nessa área aqui, beleza. Aqui tem umas casas boas, tals, né? Mas, aqui em cima evita, tá bom? Aí, a partir daqui pra cá, já é todo... Todo bairro brasileiro, hispano, português, tá bom? Tem mais português, né? Porque começou com os portugueses aqui, e os brasileiros meio que dominaram e os hispanos em geral, tá bom? Mas esse aqui é o chamado Ironbound, né? Tem a parte norte, que é essa daqui onde fica a Market Street, que é onde tem a lavanderia que eu lavo roupa aqui, ó. Launderama. E aqui tem a Ferry Street, que é a outra principal aqui, né? A Market Street não tem muito comércio, tá? Apesar de ser uma via de ligação aqui, né? Ela tem esse... Tem um boulevard aqui, um boulevardzinho onde tem o Megapizza e tal, né? Onde tem alguns comércios, mas não é muitos, tá? Aqui na Ferry Street é onde bomba todos os comércios, né? Aqui é onde tem tudo, praticamente. E também a Wilson Avenue, né? É onde tem... São as duas principais aqui do Ironbound, né? A Ferry Street e a Wilson Avenue. São as... Onde você vai encontrar mais comércios aqui. Tanto brasileiro, como português, como hispano, tá bom? Aqui é o Parque dos Mosquitos, onde todo mundo fala, né? Esse parque chama Independência Parque, mas é Parque dos Mosquitos, porque lá no verão, mano, tem muito mosquito, velho. Eu acho que é por isso. Só pode ser por isso. E essa aqui é uma área muito boa pra morar, tá? Preço de aluguel, se você não viu o vídeo do custo de vida, tá? Também vou deixar aqui no card, tá? Que tem preços de aluguel, tanto pra solteiro, quanto pra casal, quanto pra família, com filhos, tá bom? Tem tudo lá. Vai lá ver esse vídeo que tá aqui no card também, depois que você assistir esse aqui, tá bom? Aí, beleza, tá? Esse aqui é o Ironbound, só pra gente resumir, né? Essa aqui é a parte sul. Aqui na parte sul, não tem tantas casas, tá? Tem casas também, mas não é tantas igual aqui pra cima, mas tem bastante empresa aqui, tá? Inclusive, quem vier pra procurar trampo, vai na parte sul também. A galera evita de ir na parte sul aqui. Mas tem várias empresas lá, tá? A maioria das empresas fica nessa parte aqui, tá bom? E tem comércio portugueses, hispanos, tá? Então, é bom conferir aqui também, né? Então tá, Neru. Ah, e depois da 21, como que é ali? Então tá, vamos mostrar aqui, né? Essa parte aqui é o centro de Newark, tá? Aqui onde tem tudo, né? O centrão lá, e tem a faculdade, a Rutgers, né? Que é uma faculdade muito conceituada aqui em New Jersey, né? Nas melhores, inclusive. Então, essa parte aqui é... Ela basicamente tem o campus da faculdade, né? Toda essa área aqui, ó, University Heights, é tudo voltado pra faculdade, tá? Então tem vários comércios lá também. Daqui pra cima, galera, é zoadaço, tá? Não recomendo ninguém morar daqui pra cima, velho. Daqui do... Do hospital pra baixo aqui, razoável, razoável, tá? Do hospital pra cima, esquece, velho. É muito zoado, velho. É muito zoado mesmo. Aqui é o chamado North Newark, né? Que a galera fala que é... Dá pesada, assim. E é zoado, gente. É tipo... Não tem que falar, acho que é essa palavra. É meio pesado morar lá, tá? Acontece muita bosta, tá? Sempre tem polícia rondando lá. Não que seja ruim. É tipo assim. Você mede o grau de periculosidade do bairro aqui pelo tanto de polícia. Se o bairro tem muita polícia, é porque é perigoso. Se o bairro não tem... Você não vê tanta polícia passando, é porque é de boa. Todas as coisas ruins que saem no jornal é dessa área aqui pra cima, tá? Passando aqui do hospital pra cima, tá? Essa parte West Side também é horrível, tá? Não moraria lá. Principalmente porque aqui, você subindo a Springfield aqui, você vai cair em Irvington. Que eu acho que é a pior área que tem pra morar aqui, velho. É muito zoado. É zoado, gente. Aquele vídeo também que eu vou deixar aqui no card, né? A parte pobre de Newark. Eu peguei tanto essa parte aqui, eu vim pelo... Eu andei no West Side aqui e andei em Irvington, tá? Então, são essas duas áreas que você tem que evitar aí, né? Quando você vê aluguel muito barato de casa nesses grupos aí, sempre olha os zip codes e sempre olha se é nessa área. Se for Irvington, se for North Newark, esquece. se não vale a pena morar. A qualidade de vida lá é muito ruim, é muito sujo, sabe? É esquisito. Eu vou até pegar umas imagens aqui, né? Pra ficar mais fácil. Vou mostrar aqui um pouquinho como é essa área aqui, né? Mas isso tá no vídeo da parte pobre de Newark, tá? Então, também vou deixar aqui no card pra você ver. Essa área aqui, galera, esquece, mano. Irvington, West Side aqui. Nossa! Isso aqui, ó. Na Broad Street aqui, Elizabeth Avenue, Clinton Avenue, onde tem mais crimes nesses lugares aqui, tá? Então, esse Riviera Hotel aqui, se você for vir se hospedar, jamais se hospede nele, porque é boca de fumo ali na frente, tipo, os caras vêm de droga na frente desse hotel aqui. É muito zoado, velho. Parece que eu tô falando só a parte ruim. Já vou chegar na parte boa, tá? Mas é pra avisar vocês pra evitar esses lugares, mano. Aqui também é Wicoahic. Aqui essas partes é muito zoadas, velho. Aí pra cá já começa a ficar melhor, né? Hillside aqui, Hillside fica bom. Union é bom. Cadê? Elizabeth, gente. Elizabeth tem a parte boa e a parte ruim, tá? A Elizabeth, onde divide com Newark, aqui é muito ruim, tá? Na verdade, Elizabeth eu acho um lugar ruim pra morar, né? Essa é a verdade, gente. Tipo assim, não moraria em Elizabeth. Mas cada um, cada um, né? Tem umas partes que são melhorzinhas, tá? Mas, comparado aqui com Ironbound, eu prefiro Ironbound, velho. Aí aqui a gente tem o aeroporto, né? Pra você ver como é pertinho, né? O aeroporto é aqui, ó. E aqui já é Ironbound. Então é muito perto pra você, tipo, se você descer aqui em Newark. A galera fala, desce em Nova York porque a imigração é mais tranquila lá porque é a cidade turística e tal. Mas aqui também, galera. Tipo, se você descer aqui em Newark na pegada de visitar Nova York, faz mais sentido porque aqui é mais perto de Nova York. Você vai descer aqui, vai pegar o trenzão que fica aqui na Penn Station, pum, já tá lá em Nova York. Agora o JFK, mano. Olha aqui no mapa o JFK, mó longe o bagulho. Ó o JFK aqui, ó. Mó rolê também, velho. Mó rolê pra você chegar lá. Então a galera fala, ah, Neru, você me busca no aeroporto? JFK busco, mas olha a distância que é aqui, ó. Tem que andar tudo isso daqui, ó. Às vezes eu venho por essa rota aqui, por baixo, e às vezes eu tenho que ir por cima, né? Pra evitar o trânsito. Então é muita volta que dá, sabe? E tem o pedágio aqui nas pontes, né? Nessa ponte. Todas as pontes aqui tem pedágio, tá? Enfim, mas esse não é o intuito do verde. Vamos voltar lá. Só pra vocês verem a distância aqui. Aí, beleza. Nessa parte norte aqui, ó. Ainda aqui é a Newark ainda, tá? Essa parte aqui, ó. É aqui onde divide, tá? Esse bairro Ampere aqui, é onde divide. Ampere, aí depois vem aqui Bloomfield, tá? Bloomfield é um lugar bom pra morar. Tem bastante espanos lá. Nossa, dei uma bica no... Bloomfield é um lugar bom pra morar. Tem bastante espanos lá. Mas é bem tranquilo, tá? A Bloomfield Avenue é a principal. Aqui onde tem vários comércios. Vários comércios, velho. Você bater aqui pra procurar trampo também, você acha, velho. Mas é que tem que falar o inglês e o espanhol, tá? Então daqui da Bloomfield pra baixo aqui, razoável pra morar, tá? Não tô falando que é perfect, né? Tipo, é razoável, tá? Mas é... Igual eu falei, aqui já é uma área mais espan-americana, tá? Então você não vai ver muito brasileiro pra essas partes aqui. Mas são bairros bons que eu moraria, tá? Belville, por exemplo, é um bairro muito bom que eu moraria. Forest Hill aqui também, tipo... Tem a parte boa, tem a parte ruim, né? Então, essa Mount Prospect aqui é meio zoadinho, tá, gente? Daqui pra baixo também é um bairro muito ruim de morar, né? Não moraria aqui. É... Meu amigo foi assaltado aqui. Então, tipo, é um lugar muito ruim. Aqui, quer ver? Foi bem aqui, ó. Aqui na Broda, eu ia aqui, ó. Nessa parte da Broda aqui tem um restaurante chinês que foi a primeira vez que eu vi alguém fumando crack aqui nos Estados Unidos, velho. A pessoa tava fumando crack dentro do restaurante, mano. Eu olhei aqui e falei, mano, não é possível, velho. Essa parte aqui, jamais eu recomendo alguém morar aqui, velho. É muito zoado, velho. Então essa parte aqui pra baixo aqui, evita total, velho. Aqui tem o Brent Brook Park, é um parque muito bom, né? Gravei um vídeo com o Salles lá. Se você não viu o vídeo, vou deixar aqui no card também. A gente brincando lá com os Leaf Blower. Aqui pra cima, aqui já são as oranges, tá? Os bairros que se chama laranja aqui, né? Então começa com East Orange. É muito ruim, velho. Muito ruim, muito ruim. Orange. Ruim. Ah, Leru, não tem uma laranja boa aí, não? Não tem a laranja madura? West Orange. É a única laranja que é boa aqui, tá? West Orange é a única que se salva. Depois tem South Orange. Tem a parte da faculdade aqui, razoável, né? Porque tem a faculdade e tal, é meio arrumadinho. Mas a parte pra baixo aqui da faculdade já é ruim demais, tá? South Orange é ruim. Então a única das Orange é a West Orange, que é boa. Mas é de rico já, tá? Eu acho que a Upp Goldberg mora lá, se eu não me engano, tá? Aí desse lado aqui, leste, né? A gente tem Harrison, tá bom? Harrison é bem pequenininho, é só isso aqui que é Harrison, tá? Harrison tem muito brasileiro, tá? Muito brasileiro. E carne. Carne também, vê. Carne? É, é carne que fala. Antes eu falava carne, né? Mas eu fui ver como o jeito certo que fala é carne mesmo, né? E eu ficava zoando a galera que falava carne, né? Tipo, mas é carne mesmo. Enfim, aqui tem muito brasileiro, tá? Carne e Harrison são lugares bons de morar, apesar de você não achar vaga pra você estacionar carro, mas são muito arrumadinhos, sabe? Cidade, assim, mais americanizada, sabe? Os brasileiros que não conseguem morar no Ironbound normalmente moram aqui em Harrison ou em Carne, tá? Tem bastante brasileiros pra cá. E aqui pra cima, Arlington, North Arlington é muito bom, mas aí já é bairro americano, tá? Já é um pouco mais caro de morar, tá? Tem alguns amigos que moram nesses lugares, né? E é muito bom. Muito bom esses bairros aqui. Beleza, gente. Esse foi o vídeo, né? Eu quis mostrar no mapa pra vocês pra ficar um pouco mais fácil na hora de você procurar os lugares aí, né? Onde você pretende morar e tal. Se alguém te mostrar casas baratas, aí é bom que você já tenha uma ideia mais ou menos de onde você deve evitar, pelo menos, tá? Onde você deve evitar. Porque onde você pode morar tem várias opções, né? Mas os lugares que você tem que evitar é bom você conhecer antes. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe. Deixa o seu like. Se não for inscrito ainda, se inscreva nesse canal, porque tem vídeo toda semana com essas dicas incríveis que eu dou aqui de New Jersey. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu acesso. eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye.